A gente tem que procurar meditação. Alguns preferem fazer uma atividade física, mas essa turma descobriu um jeito diferente para desestressar. Na frente do computador a semana inteira, não, eu quero algo totalmente diferente para o momento de lazer. A gente trabalha na madeira, a gente lixa, tem que cortar, então é um trabalho bem vencioso e que tu acaba desligando os teus problemas de fora. Ah, para mim tem sido mais do que um rock, assim, para você. Uma terapia, assim. Aqui eu libero todos os três da semana, passo uma semana bem leve. E tu és o idealizador dessa confraria? Isso. Eu imaginei a confraria e trouxe a ideia para cá. Não é uma ideia que eu criei, mas é o que eu ia dizer aqui no Porto Alegre. Mulher, tem jeito também com a arcenaria? Com certeza. É bem uma... A gente bota a nossa força, o estresse, o marido, o namorado, é aqui que a gente está tirando tudo isso aí, na lixa. Nós temos três projetos, um banquinho, uma mesa lateral e um Criado Mundo. Eu ainda estou na parte do banquinho porque eu só faço uma vez por semana. Se tu olhares um banquinho, normalmente tu acha que é uma coisa bem simples de fazer. É uma coisa bem diferente e um pouco mais complexa do que a gente imagina. Todo mundo tem a capacidade realmente de produzir alguma peça de madeira? Com certeza. As pessoas chegam aqui com aquela ânsia de querer fazer alguma coisa, né? É claro que tem algumas dificuldades no início, mas sempre saem daqui bastante satisfeitas com aquilo que realizaram, porque eles saem daqui fazendo qualquer peça. Eu criei esse enfiado de mão aqui para a gente poder bordá-lo. E nessa mesinha de centro, também já criei uma modificação. Eles parafusavam, eles parafusam por aqui. Eu pivotei, fiz o pivô, tornando essa madeira e encaixando. Então não precisou parafuso para montar. É um profissional, praticamente. Eu gosto de desligar com a madeira. Quando tu vai trabalhar numa marca estacionária, de marcenaria, tem aqueles EPIs, né? Equipamento de proteção individual, existe o protetor auricular, existe lá o próprio jaleco, né? O próprio ambiental, existe o óculos de proteção. Então, em determinadas operações, requer o uso da máscara, requer o uso da lupa para carregar um MDL, né? Então tem todos os equipamentos necessários para aquela devida operação. O que vocês estavam fazendo aqui, bem concentrado? Essa máquina, ela faz a plana da peça. Ela tira todas as irregularidades e os excessos da peça. Então, eu adoro uma marca, um corte final. O que você está fazendo? Qual é o teu projeto? Este é uma mesa. Uma mesa de canto. É ousada, né? Já tinha feito isso, né? Não. A primeira vez. E tu achou, assim, é difícil mexer com esse tipo de equipamento? Ou com a instrução fica mais fácil? Com a instrução fica tudo fácil. Mas tem o gostinho de estar fazendo mesmo? Claro, sim, a gente tem o gostinho da gente fazer. E aí, depois, o resultado final, que é maravilhoso. Essas foram as minhas três primeiras peças. O banquinho, que eu comecei fazendo, aprendendo ali. Depois, eu fiz aquela outra vezinha, que tem todo um trabalho de machetaria também, bem simples. E o trabalho mais complexo, que foi aquele criado mudo, que aí ele tem cotinhas, fundos, gavetas, enfim, todo o trabalho ali. Todo mundo aqui pode aprender, pode chegar nesse estado. Eu acho que eles podem passar disso. É questão só de dedicação e criatividade. O segredo em si está na vontade de fazer. A pessoa tem que querer e gostar da arte de trabalhar com a matéria. A partir do momento que ele gosta daquilo que está fazendo, ele vem aqui e consegue fazer qualquer tipo de peça. O que você sente quando está mexendo com a matéria? Vai trabalhar do que dentro de ti? Eu acho que é a capacidade de transformar. Eu acho que é, talvez, uma palavra é essa. Você, no bruto, você trazer a sua imaginação e conseguir realizar. E, no final de tudo, você coloca o que eu fiz. Eu estou muito fascinado. Nasce o osso para levar para casa o seu banquinho? Bastante. Bastante. Eu tenho que terminar. Acho que daqui a umas duas aulas eu acho que eu termino. E o Vitor, se a gente ficar por aqui, a gente volta já todo o que vem. Você fica agora com o Anônimos do Veio. Tchau.